o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galerinha do youtube beleza quem fala mais uma vez é o dar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui para tunar trazendo mais um vídeo de gta5 da nova geração estou aqui tunando a última das motos aí o último dos carros dos veículos que você ganha após você ter comprado migrado da velha da antiga geração para next para nova geração então nós estamos aqui com a carbon rs e agora é hora de mandar a menina para loja de los santos customs para dar aquela bela tunada na mesma então vamos lá certo com muita dor no coração eu tive que desfazer de dois carros meus que eram xodos para poder trazer o vídeo aí para vocês com muita dor de verdade não tem noção eu tô aqui com o coração partido cara que eu acabei tirando uma moto minha moda de e eu tive que jogar o meu calahari calahari não era tão interessante mas a minha moto tinha moda de era e ainda bem que eu tenho uma calahari não vou te fazer dela nunca cara menos que o meu a meu o meu console e sei lá o meu como que eu posso dizer vamos colocar esta buzina aqui certo a menos que tipo o meu save da rockstar de pau eles nunca mais consigam me ajudar nisso mas se não for assim ela não vai sair daí nunca porque é uma moto muito foda ela é sem carenagem ela está muito top e vamos lá então vamos lá nós aqui nós estamos com a nossa carbon rs certo que a moto da collector's edition não tem como mexer na cor da menina que legal hein não tem como mexer na cor aqui a gente pode vendê-la transmissão vamos arrumar aqui a transmissão o turbo vamos colocar um turbinho rodas dá para a gente dar uma fuçada na roda mas vamos ver aqui tipo da roda eu gosto sempre dessa última roda aqui ó eu vou colocar ela só dá um pouquinho para cima ao invés de passar todo o sistema aqui nós vamos ver que na cor da roda vou colocar uma cor diferenciada né ela ficar com um tom legalzinho deixa eu ver um verde esse verde esse é muito vai ser muito top vai combinar muito com a cor porque ela não tem como trocar cor vamos aqui colocar uns pneuzinhos personalizados a prova de bala e a cor da fumaça que a gente vai colocar vamos ver se a gente coloca uma fumaça verde para dar uma combinada legal aqui certo que mais que temos acho que não temos mais nada rodas transmissão pintura placa luzes tudo que tinha já coloquei então agora é hora de dar aquele belo rolê aí vai estar danadinha bonitinha do papai vamos aqui é uma moto que talvez me ajude alguma corrida ela moto bonita porém eu preferi a da minha rufia bugadona que era mais top ainda o painel dela fica legal eu gostei de pilotar moto em primeira pessoa é melhor do que do que carro pelo menos você tem uma visão mais ampla e você não sabe daquele belo rolê daquele belo grau lindo seguido de um rl também a qual mostra o painel da moto muito top bom então era basicamente isso a pedido de alguns inscritos eu fiz que eu não ia trazer o tanning desses dois veículos porém a galera atrás atrás do tanning aí tô no hot knife tô no camélion tô na também a nossa carbon rs aí traz para a gente poder acompanhar tô fazendo isso galera vocês podem ver que são os videozinhos curtos são os videozinhos bem legais aí que eu tô trazendo para vocês e bem informativos para que para você que não pode ainda ter a nova geração já venha curtir já venha conhecer e poder discutir o assunto aí com seus brother certo nas rodinhas da escola entre outros lugares é isso você gostou deixe seu like gostou mais ainda favorita o vídeo não era inscrito no canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeos as redes sociais do canal estão todas aí na descrição não esqueça de adicioná-las porque você não possa perder nenhum conteúdo também as peixes de GTA qual faz parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês tem sido um apoio muito foda estamos chegando aí aos 77 mil inscritos eu acho que entrei até quinta e sexta-feira eu já chego estou gravando esse vídeo hoje na quarta-feira certo provavelmente ele vai ver colação na quarta-feira mesmo então é nóis desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e eu fui